Esta é a vez primeira Que veste ao vitório canto Em nome de Deus começo, de Deus começo Padre, Filho, Espírito, Senhor A ausência tem uma filha, ai tem uma filha Que se chama saudade E eu sustento, mãe e filha Ai mãe e filha Vem contra a minha vontade Boa noite, meus senhores Minhas senhoras brindas flores Que aqui estás neste salão Que aqui estás neste salão Eu a todos vou cantar E a todos quero saudar Do fundo do coração Do fundo do coração Eu vestia um vestido novo Vestido novo Para vir aqui cantar A xarapa está no baile Ai está no baile E o meu bem E o meu bem É o meu bom E o meu bem É o meu bom Eu a todos vou cantar Eu a todos quero saudar Do fundo do coração Do fundo do coração Do fundo do coração